Prontinho, tá bonito, tá seguro. Beleza. Te vejo de outra hora, Chile. Ficou maravilhoso, Calma. Espera aí. O que é isso? Troca. Eu esqueci de passar no banco. Tá tudo bem. Estou ficando tão esquecida. Coisa da idade. Ah, não se preocupe com isso. Não, eu vou ter que achar um jeito de pagar a você. Ah, só prestar um favor a um vizinho já me satisfaz. Você é tão charmoso. Por que eu nunca vejo você com uma namorada, hein? É que não é nada muito sério ainda, mas eu tô namorando. Você quer relaxar? É o quê? Você sabe, um sexo relaxante. Só relaxa e deixa comigo. Meu Deus! Não, não. Para, não. Não, meu. Ai! 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 Como você faz isso? Ai! 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 Olá. Olá. Você deve ser Atchili. Eu já ouvi falar que você é uma sombra. E não é legal. Você gostaria de me ajudar? Com certeza, claro, numa boa. Vem cá, vamos lá.